Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e vamos juntos hoje louvar e adorar ao nosso maravilhoso Deus, ao nosso Pai Eterno, e clamar para que Ele nos presenteie com a Tua graça e a Tua misericórdia. Qual é hoje, meu irmão e minha irmã, o Teu pedido para Deus? Qual é a Tua necessidade urgente, a bênção que você tanto precisa, que Jesus te entregue? Porque nós vamos orar por ela e o Senhor vai ouvir o nosso clamor, porque Ele ouve todas as nossas orações e se agrada disso. E hoje o Senhor quer ouvir a nossa oração. Ele quer também que sejamos gratos por tudo que Ele tem nos dado e por todo o amor que Ele derrama diariamente em nossos corações. O Senhor fica feliz em nos abençoar e quer continuar nos abençoando, mas para isso Ele precisa ver um coração quebrantado e agradecido por tudo que Ele já fez por nós. Então, meu amado e minha amada, entregue o Teu coração para Jesus e siga os Teus passos e clame ao Pai que envia o Teu Espírito Santo para habitar em nós. Então deixe nos comentários o Seu pedido para Deus, que nós vamos orar por você. E repita com fé a nossa frase da vitória. Senhor, ouça o meu pedido de oração e me conceda a Tua bênção, em nome de Jesus. Profetize novamente e entregue nas mãos do Senhor. Senhor, ouça o meu pedido de oração e me conceda a Tua bênção, em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 8 de maio de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui novamente para pedir a Ti que escute o nosso clamor e que nos conceda a Tua bênção. Queremos, meu Deus, receber o Teu perdão de todos os nossos pecados e que nos envie a Tua misericórdia de todos os nossos erros e fraquezas. Precisamos, Pai querido, agradecer a Ti por tudo que representa para nós. Autoriza-nos, meu Deus, a aprender mais com as Tuas palavras, para meditarmos nela dia e noite. Venha ao nosso encontro, Senhor, e traga a Tua paz e o Teu amor, e nos abençoa com a Tua glória. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nos permita saciar a nossa sede de Ti, na Tua fonte inesgotável de águas vivas e cristalinas. Amém. 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 A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmos 61, versículos 1 e 2. E diz assim. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, pois sabemos que o Senhor já ouviu o nosso clamor. E que já está nos trazendo o Teu refrigério e a Tua bênção tão desejada. Queremos, Senhor, sentir a Tua luz. Então ilumina todas as trevas ao nosso redor. Precisamos da Tua mão, meu Pai, para nos guiar em todos os nossos caminhos. Envia agora, Pai querido, o Teu Espírito Santo. E permita que o Teu poder habite em nós. E nos traga o livramento de todo o mal. Agradecemos a Ti, meu Deus, porque a Tua unção já está sobre nós. Nos abençoando em todas as áreas da nossa vida. E em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém.